Oi, eu sou a Ingrid Johari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos fazer um vestido de dinheiro Tá vendo esse vestido aqui? Ele vai virar inteiro de dinheiro A gente vai fazer um vestido de mil reais, literalmente Nós pegamos várias notas de dois reais Aqui tem... Vou contar rápido pra vocês, hein? Cinco, cinquenta, 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 cinquenta reais E vamos pegar notas de cinquenta Será que as notas de cinquenta vai dar em mil reais? Claro, vai dar Tá? Dá Que a gente vai colocar notas de cinquenta reais pra esse vestido, literalmente, ter mil reais Se precisar de uma coisa ou outra, talvez o vestido tenha quinhentos reais Então assiste até o final pra gente saber se o vestido vai ser de mil reais ou quinhentos reais Porque, olha, não precisar de mais nota, eu não vou colocar Eu tenho medo de perder a nota de quinhentos e... Quinhentos? Cinquenta Cinquenta reais no meio da rua Mas antes do vídeo começar, deixa seu like aí embaixo Se inscreva no canal, pessoal Vamos chegar a quatro milhões de inscritos Tomara, gente Então se inscreve, pega esse canal, recomenda pra alguma amiga, amigo seu Quero ver você fazendo um amigo seu se inscrever aqui no canal Ou uma amiga Fala, amiga, olha essa garota aqui, ela fez um vestido de dinheiro Manda esse vídeo aqui pra sua família inteira E fala, olha o que essa garota doida fez E, gente, depois desse vestido pronto Vamos andar com ele na rua À noite Bem louco Olha aqui o que temos Tem aqui, barbante É barbante, né? Barbante Barbante Gente, muito barbante E quem vai me ajudar nesse vídeo de hoje vai ser o Rafael Podia ser a Debbie, que a Debbie pareceu ali atrás, né? Vem, vem, vem Ok Rafael, você já sabe como fazer? Não Exatamente É assim que gostamos Quando as pessoas não sabem nada Nem eu sei o que eu vou fazer, gente Eu tô aqui ansiosa A gente vai pegar E vai fazer tipo assim, ó, Rafa Aqui a gente vai fazer o primeiro quarto Calma Eu também queria Vamos, vai dar certo Bom, a gente Vou tipo te laçar assim, né? É, mas vai ser Não, Rafael, o meu dedo A gente vai pegar Aí amarrar A gente vai colocar todos os fios Aí a gente vai dar um nó Então, vou dar um nó Colocar esse primeiro fio Tem que cortar aqui Exatamente Aí depois bota o segundo fio Terceiro fio Quarto fio E depois a gente vai colar no urex Pra ficar bem preso É, pessoal Vai ficar bastante preso o negócio pra não cair Porque se só amarrar Tem risco de cair Gente, o que que tá acontecendo? Dá pra gente fazer tesoura Eu acho que eu não tenho tesoura Vamos na força, sofoca Vai ser uma edição Caraca, não é que ele é forte mesmo? Eu perdi a tesoura Você quer uma tesoura mesmo? Eu posso procurar Não Então precisa amarrar aqui, Rafael Rafael Ele tá vindo embora, gente Cadê o malote? Cadê o dinheiro? Não, mas aqui É que pode, acho que nem precisa de botar do urex Seis fios, tá bom? Tá Aí amarrar pra mim Gente, ele é meu novo vestirista Agora mais um Gente, tá ficando um buchinho aqui, ó Ó, gente Tem um Vocês tão vendo que tá formando um buchinho aqui? Tá apertando o pulo Aperta bem, aperta mais Aperta mais Isso, agora sim Pessoal, ficou assim, ó Vestido de barbante Agora a gente vai colocar o dinheiro Gente, eu tô emocionada Cadê o dinheiro? Ai, o Lloyd quer pegar Não Eu esqueci Gente, foi o Rafael que mandou eu fazer isso Eu não queria fazer isso Foi daí, não Foi daí a sua sim Rafael, está preparada? Vou até prender o meu cabelo para este momento Pessoal, é dinheiro de verdade, ó Vou provar pra vocês Não, bota a minha gordinha Hum, boa Arrasou Cara, eu tô muito emocionada E de bota de sovaco? Pera que essa nota nunca chegue em mim Vai ver Nota de sovaco? Vou te pagar com essa foto Gente, eu tô com muito medo de perder esse dinheiro Assiste até o final pra saber se esse vídeo vai ser realmente de mil reais E se eu não vou perder nenhum dinheiro Gente, fiquem de olho por mim Se cair qualquer dinheiro, vocês me avisem que eu preciso voltar lá pra pegar E se sobrar, me dá uma notinha? Não Eu posso pagar uma bala Rafael, é um dinheiro Eu tô com muita pena de fazer isso Esse dinheiro é meu, gente Esse dinheiro é meu, gente Tem que tomar cuidado, né, gente? Será que tomar o que as pessoas acham que é de mentira na rua? Se quiserem te robar Que vai ser um saco de dinheiro Não, mas a gente diz que é de mentira Nossa, gente E o dinheiro tá em mim A pessoa vai querer me levar embora Ai, não, gente, tá de olho livre É, pessoal, a gente podia botar fita isolante e sair colando tudo igual a gente tá fazendo aqui atrás Só que o nosso medo é quebrar o dinheiro Rasgar o dinheiro Não quero Cara, olha só como é que tá ficando Rapaz Ó, eu já fiz um vestido de fita isolante Eu já fiz um vestido de fita crepe E hoje estamos fazendo um vestido de dinheiro Comenta aí embaixo qual o próximo vestido que você quer que eu faça Que a gente faz, né? Se esse vídeo bater mais de 80 likes A gente vai fazer um vestido inteiro de notas de 100 reais Ou de 50 Vocês que sabem, gente Porque 50 pra uma cor diferente dessa Que essa aqui parece nota de 100, né? Mas é nota de 2 Mas se bater bastante like A gente vai colocar notas de 100 ou de 50 Comenta aí embaixo que eu vou ver o que vocês comentam mais Vou ver se eu faço uma enquete aqui na comunidade do YouTube Porque agora eu vou começar a usar a comunidade Ai, eu não posso me pedir Prometi ficar aqui Gente, eu tenho que ficar tanto de boa às vezes Porque eu tô me mexendo Mas como que eu posso fazer Se eu sempre fico com o que eu me mexendo Pessoal, o vestido tá pronto Olha só como é que ficou Meninas, esse é o look de hoje Eu vou amarrar meu cabelo Porque, gente, tá começando a cair já A hora que a gente nem saiu de casa Tô com medo de cair tudo na rua, Rafael Gente, olha isso Meu cabelo soltou Tem dinheiro até no meu cabelo Cara, a gente vai pra rua Tá começando a cair tudo Mas a gente vai pra rua mesmo assim E vamos comprar alguma coisa com esse dinheiro A gente tá no meu corpo Eita Olha só como é que tá, cara Cara, tá caindo tudo Mas, ó Já tem algumas partes que já caíram Mas a gente vai ter que manter Assim, ó Caiu umas 3 notas Mas a gente tá com alguma Que a gente vai tentar colocar de novo Eita, caiu Rafael, não deixa Rafael, caiu A minha tá pra me abaixar Porque parece que quando eu me abaixo Cai mais Ai, quase fechou ali Gente, tem que andar muito devagar Eu descobri que essa é a forma Pra não cair em dinheiro Cara, parece uma pata Mas o meu vestido é top Meu Deus Não pode cair nada Ai, tá caindo uma aí, ó Onde? Não, aí Bota a mão pra pregar ela aí, ó Onde? Pendurada aqui, ó Meu Deus Aí, penduradinha aí, ó Pega aqui a câmera Não dá nem pra gravar nada, cara Ainda bem que você tá aqui comigo Vai Prende ela aí Isso aí que tá caindo Primeiro prendeu o cabelo Ai, eu tinha pra colar Caiu Caraca, como é que eu vou sentar? Meu carro vai ficar cheio de dinheiro Rafael Ah, mas até que foi bom Ué, e não caiu nenhum, mano Partiu? Só caiu no meio do caminho Partiu, vamos Fecha aí, fecha aí Tamo chegando aqui agora, pessoal Cara, quero ver a reação das pessoas Mas antes de eu ir lá Sair na rua assim Se inscreva no canal Ativa o sininho Pessoal, vamos tentar chegar a 4 milhões de inscritos Me siga lá no Instagram Que eu vou postar essa foto aqui O meu Instagram é o arroba Rora Ingrid Me siga lá e comenta assim Hashtag Dinheiro Eu vou dar like a todo mundo Comentar a hashtag Dinheiro E comenta a hashtag Dinheiro Aqui nesse vídeo também Chegamos aqui, gente Tô ansiosa Eita O dinheiro que fica dentro do carro é meu, hein Caiu, cara Pega por favor Rafa, não deixa Gente, é melhor ficar no carro Do que cair aqui, gente Já pensou as pessoas Serem correndo atrás de mim Pra pegar o dinheiro Caraca, eu tô rico Ingrid, olha isso Não, Rafa, é meu Tá todo mundo olhando Olha Saiu Obrigada Não É mesmo Viu que o cara queria pegar o dinheiro Mas ele avisou Gostei E eu já tava brincando Que ele ia pegar o dinheiro, pessoal Sabe qual é o bom disso, hein O quê? Você pode comprar e já pagar Só puxar do próprio Não tenho desculpa, hein Esqueci carteira Vai, Rafael Vou comprar um negócio pra você hoje O que você quer? Você escolhe Pô, eu quero Eu não sei Muitas opções Eu fico emocionado Pode escolher O que você quiser Você quer uma bebidinha Doritos Gosta de Doritos Então fechou Vamos comprar Tomara que não seja muito caro, gente Eu tô com pouco dinheiro Mas é que tem que pôr com os amigos, tá? Que desculpa Porque esses quenteais vão ser usados Galera, comenta aí Quanto você acha que tem no vestido da Ingrid Ah, é Quanto você Vou mostrar no final Quanto que a gente usou nesse vestido No final a gente desfaz e conta É, boa Gostei Bate o quê? Meu Deus, tá caindo, Ralf Já dá pra pagar o biscoito Só que acho que caiu Quanto que é? Biscoito É Quer saber só o valor ou posso passar direto? Pode passar direto R$4,50 Tá bom Ó, eu fiz uma olhada aí Quer só ter escorregado esse dinheiro todo? Não, não pode Não pode, gente Esse dinheiro É um dinheiro Não me diga Quê? De dois Que eu sou louca Ó, mas se bater a meta Eles vão escolher Se eu vou fazer um vestido de 100 Ou de R$50 Ou de R$50? De R$100? Caraca Lançou pra mim, hein Desafio Pessoal, a gente vai contar o que já está em mim O que sobrou aqui Que não caiu O que caiu Não vamos contar 2, 4, 6, 8, 9, 9, 10, 12, 14, 48, 40, 42, 44, 46, 72, 74, 92, 94, 96, 98, 98, 98 As últimas, hein Vai, 112, 114 A última A última? Não, tem uma aqui atrás, ó Rafa É minha 122 Acho que essa é a última 124 E essa aqui? Tem mais nada? Ih, tem um monte aqui Onde? Vira aqui Eu quero tirar a última, tá? É 26, 28 Acho a última aí Essa aqui é a última? É a última Parou onde? 122, 24 Não faço ideia Vai 126 reais Gente, tem entre 120 e 150 reais aqui Que talvez tenha se perdido na conta Caraca Caraca Caraca, meu carro tá com muito dinheiro Meu Deus E aí vai jogar seu carro assim uma vez? Vamos passar no McDonald's Não Aí já comprou coisa já Agora vamos guardar esse dinheirinho no lugar bem guardado Pagar as contas, luz de água Porque, né? É preciso pagar as contas Como você pode ver, a gente não só todo jeito que a gente ir lá em casa Então deixe seu like aí embaixo Se inscreva no canal Ativa o sininho E comenta aí embaixo se você quer nota de 50 Anota de 100 reais que eu faço o próximo vestido É isso, pessoal Um beijo Comenta aí embaixo Hashtag dinheiro Me siga no Instagram Que é o Robo Rara Ingrid E vamos chegar a 4 milhões, pessoal E fiquem felizes Tchau